Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, ele age querer. E isso vocês não tenham dúvida. Gente, tô postando esse vídeo tarde, né? Porque hoje não tive condições de gravar mais cedo. Mas o que importa é a intenção. Então, gente, vamos aqui a mais uma resenha, né? Sem muitas delongas. Gente, tô passada, né? Mas já era tempo. A Receita Federal, na verdade, tem muita gente que não paga impostos, né? Tem muita gente que ganha dinheiro ilicitamente e não declara o imposto de renda, né? Não paga. E eu tô sabendo, gente, tem uma bonita lá do Kawai, né? A Eliana Franco, que denunciaram porque ela tava fazendo aqueles negócios que começam com R, né? E não deu muito certo pra ela, não. Ela foi denunciada, foi chamada lá. Mas eu não sei o que que deu. Ou melhor, não sei o que que vai dar. Inclusive, ela mesma falou que não só ela, mas vários digitais influencers estão sendo investigados. De vez em quando, né? A gente vê na internet, na TV, nesses jornais policiais, as pessoas sendo presas, né? Por quê? Por tá mentindo e ludibriando as pessoas. Sabe o que que eu quero, gente? Que essas pessoas aqui do YouTube, né? Que estão lá no Instagram fazendo certo tipo de coisa. Que elas sejam punidas, né? Que elas sejam punidas. E o Instagram também. Por quê? Porque ele tá permitindo que elas façam esse tipo de coisa. Tem um aí, gente, que tá ganhando dinheiro fácil, né? Que já deu dois carros a dois machos, né? Os dois machos que ela disse que é marido dela. É, foi bem isso mesmo. Gente, ela morava numa comunidade, né? E com menos de cinco meses, a criatura já tá morando em Alphaville. Aqui em Fortaleza, né? Que só mora gente chique. Mas ela é aquela mundiça, gente. Que a pobreza sai dela, mas ela não sai da pobreza. Aí eu fico perguntando. A pessoa não tinha dinheiro pra comprar nenhuma lata de leite. E agora está enricando, né? Inlicitamente. Igual a irmã da... A irmã não, a cunhada da Bianca, o ingrediente. O cleito, né? Todos os pessoal, gente, tá ganhando rios de dinheiro. Mas uma hora eu tenho a impressão que uma hora a casa vai cair pra eles. Voltando ao assunto, gente. Ela falou lá, né? A Liana falou lá na outra plataforma que são vários. É, que estão sendo investigados por causa... Desses negocinhos que eu não posso dizer aqui. Mas o golpe tá aí, né, gente? Cai quem quer. O pessoal ainda acredita. Gente, dinheiro não cai do céu. A única coisa que cai do céu pra gente é a chuva. Se a pessoa quiser, tem que correr pra conseguir aquilo que quer. Porque nada na vida é fácil. Pelo menos pra mim, nada na minha vida é fácil. Eu tenho que correr atrás pra me conseguir. E eu agradeço muito a Deus. Eu sou muito grata. Muito grata mesmo. E eu... Gente, nunca na minha vida eu quero me envolver com isso. Teve uma época que me chamaram pra mim... Não era um jogo... Ih, nem tem que falar esse nome aqui, gente. Mas aquele negócio com... Começando com R, né? Jamais, gente, eu iria me sujar com isso. Deus me livre. Uma coisa que eu aprendi na minha vida... Que você pode ser pobre. Mas você deve ser honesto. Você deve ter honestidade. E jamais eu me meteria numa coisa dessa. De jeito nenhum. Vai estar com mais ou menos um ano, gente. Eu não lembro o tempo. Inclusive, essa pessoa até me bloqueou... Lá no Instagram, nessa época. E eu tava preocupada com isso? De jeito nenhum. Pois é, gente. A casa caiu pra esse povo. E vai cair ainda mais. Vou terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de dar o joinha... Pra fortalecer o nosso canal. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E aí